Alexandre Carvalho do canal do YouTube Sovurs, dos blogs Geografia Olímpica Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, e também no Facebook com Pesquisa Olímpica Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando para comentar o ciclismo feminino de pista, a prova de velocidade por equipes, que ingressou no programa olímpico nos Jogos de 2012. É uma prova em que duas atletas competem contra outras duas, ocorre a disputa entre duplas, e elas dão duas voltas na pista, aí uma atleta abandona, a outra continua, elas largam em duas, e uma finaliza a prova. Então uma vai quebrando, a menos resistente vai quebrando o vento para a outra, para a mais resistente completar a prova. Mas isso daí a gente explicaremos em outros vídeos. O importante aqui é analisar esse ciclo olímpico de 2017 a 2020, apontar as equipes favoritas, as duplas favoritas, candidatas ao pódio para os Jogos de 2021 em Tóquio. É o Campeonato Mundial de 2017, foi a principal competição do ano. A dupla russa, Daria Shmeleva e Anastácia Voinova, medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos, conquistaram o título mundial, derrotando a dupla, a forte dupla australiana, formada por Carly McCulloch e Stephanie Morton. A dupla alemã, campeã olímpica em 2012, a Miriam Welt e Christina Vogel, que foram campeãs olímpicas em 2012, medalhistas de bronze no Rio de Janeiro, ficaram também com a medalha de bronze nesse campeonato mundial de 2017. A China, que foi campeã olímpica no Rio de Janeiro, com outra dupla, acabou ficando com a quarta colocação. Canadá, Holanda, Espanha e Colômbia ficaram com as demais posições, quinto, sexto, sétimo e oitavo lugares. A Copa do Mundo, o curioso é que a Copa do Mundo não determina as duplas, mas sim o país que tem o melhor desempenho nas etapas. Na Copa do Mundo de 2017 foram disputadas cinco etapas, a Alemanha conquistou quatro vitórias e a Ucrânia ficou com uma vitória. As duplas alemãs foram formadas três duplas diferentes, a Christina Vogel esteve em três delas, em duas com a amiga, a Miriam Welt, e na outra a Grabowski com a Hintze, que é uma dupla mais nova da equipe alemã. E na outra etapa, que não foi vencida pela Alemanha, a vitória ficou com a Ucrânia, com a Passova e Starikova. A Holanda, com o Lamberic e Vuh, conquistou uma medalha de prata. Vuh e Rissem conquistaram outra pela Holanda. Então as equipes não mantiveram uma certa constância nas suas duplas. A Voinova e a Chimeleva, da Rússia, que são medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos, que obtiveram duas medalhas na Copa do Mundo. E curiosa a presença da Coreia no pódio, com a Wong Yong e com a Riegin, conquistando medalhas nessa prova da velocidade olímpica. A Lituânia também, que teve grandes competidoras em prova de velocidade, aí também conquistando uma medalha de prata lá na etapa da Bielorússia, com Marozaiti e Krupekaiti. Por essa configuração, as grandes forças, Alemanha, Rússia e China, conquistando medalha, mas também Holanda, Ucrânia e Coreia, e Lituânia se fazendo presentes. A Austrália, que não esteve presente, não conquistou medalha nas etapas de Copa do Mundo, mas teve a medalha de prata do Mundial, com a Carla Maculich e a Stephanie Morton. A pontuação final da Copa do Mundo teve a Alemanha em primeiro lugar, a Rússia na segunda posição e a China com o terceiro lugar. Holanda, Reino Unido, Coreia, Lituânia e Austrália ficaram com as posições seguintes. De novo, a ausência da Austrália aqui nas etapas da Copa do Mundo. Em 2018, o campeonato mundial foi vencido pelas fortíssimas alemãs, a Miriam Welt e a Christina Vogel. Infelizmente, essa dupla acabou sendo desfeita. Foram campeãs olímpicas em 2012, medalhistas de bronze em 2016, no Rio de Janeiro. Só que a Christina Vogel sofreu um acidente e acabou ficando paraplégica. E com isso, ela acabou sua carreira. E a Alemanha perde uma grande competidora para essa prova da velocidade olímpica. A dupla já não é mais considerada, a dupla campeã mundial de 2018. A medalha de prata ficou com a dupla holandesa, com o Lambertin e o Impraspeninx. E a disputa da medalha de bronze, a dupla russa, a Chimeleva e a Voinova, acabaram derrotando as chinesas Shaorui e Tianxi. Nas demais posições, Nova Zelândia, Reino Unido, México e Polônia. O Reino Unido com uma dupla forte, Lauren Bates e Kate Marchand. Nas etapas de Copa do Mundo, a China obteve três vitórias, duas com a dupla Tianxi e Juhong, que foi bem aí, inclusive derrotou as alemãs, derrotou a Ucrânia e a Holanda. E outra dupla, a Charuí e Xanju, que foi campeã na etapa da Nova Zelândia. As outras vitórias, outras três etapas foram vencidas, duas pelas russas, a Chimeleva e a Voinova, venceram na França e na Alemanha. E a Mekulosh, da Austrália, venceram a etapa do Canadá. Então, curioso aí, a Alemanha não obteve nenhuma vitória, mas, ao menos, garantiu três vezes a segunda colocação. A Mekulosh e a Morton obtiveram, além da medalha de ouro, uma medalha de prata. As russas, Chimeleva e a Voinova, além das duas de ouro, tiveram uma medalha de bronze. E, assim, elas vão se alternando no domínio da prova, mas lembrando que sempre aquele grupo, Alemanha, Rússia, Austrália, China, acaba prevalecendo, como ocorreu nos dois Jogos Olímpicos. A China obteve duas medalhas, a Alemanha duas, a Rússia e a Austrália obtiveram as demais em 2012 e 2016. Então, essa é a configuração da Copa do Mundo de 2018, a vitória aí das três vitórias chinesas, duas russas, uma australiana, porém, a dupla campeã foi a dupla alemã, com o Velt, Miriam Velt e a Cristina Vogel. E a pontuação final da Copa do Mundo pontuou a Alemanha na primeira colocação, seguida pela Ucrânia e pela Polônia. Rússia e China ficaram em quarto e quinto lugares, mas, como eu digo, a pontuação da Copa do Mundo é ainda mais na condição da prova de velocidade, em que as duplas se alternam, fica difícil determinar. É bom para determinar o país, que é potência na prova, mas a dupla em si acaba ficando um pouco escondida nesse critério de pontuações, já que elas vão se alternando durante as disputas. Em 2019, eu queria ver um negocinho aqui da Alemanha, né? A Alemanha com três segundos lugares apenas, e ainda conseguiu garantir a liderança da Copa do Mundo. E a China, com três vitórias, não conseguiu. Não sei se há uma diferença de pontuação de uma etapa para a outra, mas é algo a ser observado. Em 2019, o Campeonato Mundial teve a vitória da Austrália, a Carla McCulloch e a Stephanie Morton conquistaram a medalha de ouro, derrotando a Rússia na final com Chimeleva e Voinova, a eterna dupla russa Chimeleva e Voinova. E a Miriam Welt, formando dupla com a Emma Hintze, garantiu uma medalha de bronze nesse Mundial de 2019, derrotando a dupla mexicana Salazar e Verdugo. A Holanda ficou na quinta posição, a França em sexto, a Lituânia em sétimo, e a China, decepcionando, com a Junhong e a Fei Fei, ficando apenas na oitava colocação. Grande decepção a China, das quatro forças dessa prova, a China acabou apenas na oitava posição, enquanto os outros, a Austrália, a Rússia e a Alemanha, conseguiram se manter no pódio. Nas etapas de Copa do Mundo, foram seis etapas, a Rússia mudou sua dupla, colocou essa atleta, a Rogovaya, que venceu duas etapas com a Chimeleva. A Alemanha, com uma dupla nova também, com Grabowski e Hintze, obteve uma vitória. A Nova Zelândia, Polônia e Canadá, cada um obteve uma vitória. Essa etapa de 2019, dessa Copa do Mundo, parece apontar uma certa ausência das principais competidoras. Olha, a Austrália também não teve registro nessa Copa do Mundo. A China ainda apostou na Zhonghong, na Tianxi, na Wei e Tianxi, formaram várias duplas, para cada país procurando se ajustar, já que os Jogos Olímpicos seriam, em 2020, as equipes teriam que chegar com uma maior força. Mas já nessa Copa do Mundo, de 2019, percebe-se uma certa alternância entre os vencedores, não havendo aquela hegemonia das outras edições, onde vigorou a Alemanha, onde vigorou a China, a Rússia. Aqui já houve a presença de vitórias de Canadá, a Polônia, a Nova Zelândia. E a pontuação final dessa Copa do Mundo pontuou a Polônia em primeiro lugar, com a China em segundo e a Rússia em terceiro lugar. Ou seja, a Alemanha e a Austrália, que são as duas forças da prova, sequer figuravam entre as oito primeiras colocadas na pontuação da Copa do Mundo. Espanha, Lituânia, Colômbia, México e Ucrânia completaram a lista das oito principais equipes em pontuação nessa Copa do Mundo. O campeonato de 2020, que ocorreu antes do surgimento da Covid, teve a vitória da Alemanha. A Alemanha formando uma forte dupla, com a Pauline Grabowski e com a Emma Hintze, derrotou a forte dupla australiana, de Carly McCulloch e Stephanie Morton, que acabou ficando com a medalha de prata. E na disputa pela medalha de bronze, a Feifei Chenda, a China e a Tian Shizong, acabou derrotando a Daria Shimeleva e a Anastasia Voinova da Rússia. Shimeleva e Voinova, depois de vários anos aí no pódio, dentro do ciclo olímpico, acabaram relegadas à quarta colocação. O Canadá apareceu forte, com a Laureane Gennest e a Kelsey Mitchell, ficando em quinto lugar. A Holanda em sexto, com o Lamberink e Peter. E Polônia e México completaram a lista dos oito primeiros colocados do Campeonato Mundial de 2020. Não houve a realização das etapas de Copa do Mundo, porque é por causa do cancelamento dessas etapas. E o resumo geral, aí os Jogos Olímpicos, por esse resumo dá para se perceber esse domínio das quatro forças. Alemanha, China, Austrália e Rússia. Nos Jogos Olímpicos, a China ficou com a medalha de ouro, a Rússia com a prata, a Alemanha com bronze, com a forte dupla, Velt e Vogel. Em 2017, a Austrália volta aí ao pódio, com a Maculish Morton, ficando com a medalha de prata. E a Rússia obteve a medalha de ouro, com Shimeleva e Voinova. E a Velt e a Vogel, da Alemanha, ficaram com a medalha de bronze. Em 2018, a Miriam Velt e a Christina Vogel, campeãs Olímpicas em 2012, garantiram esse título mundial em 2018. E a frente da Holanda, com Lamberink e Braspeninck, que procuraram quebrar essa hegemonia das quatro principais forças da prova. E a Rússia, de novo, com medalha, Shimeleva e Voinova, dessa vez, com a medalha de bronze. No Mundial de 2019, com a Alemanha enfraquecida, sem a Christina Vogel, a Austrália conquistou a medalha de ouro, com o Mekulish Morton, seguida da Rússia, que obteve a medalha de prata, Shimeleva e Voinova, e a Alemanha, medalha de bronze, com a Miriam Velt e com a Emma Hintze. E em 2020, a Alemanha forma uma dupla forte, com a Grabowski e com a Hintze, ganha o título mundial, a Mekulish e a Morton, que foram campeãs mundiais em 2019, retornam com força, ficam com a medalha de prata, e a dupla chinesa, Fei Feng e Tianxi, derrotou a dupla russa, para garantir a medalha de bronze. Curiosamente, a China, que foi campeã olímpica em 2016, com Jin Jie e Tianxi, foi conquistar uma medalha em campeonato mundial, dentro desse novo ciclo olímpico, somente em 1920, e essa medalha de bronze, com a Fei Fei e a Tianxi. Na Copa do Mundo, que é aquela pontuação do país, e não da dupla, a Alemanha vencedora em 2017 e 2018, a Polônia, surpreendentemente, em 2019, e outras pontuações, Rússia e China no pódio, entre os três primeiros em 2017, a Ucrânia, com surpreendente, segundo lugar em 2018, a Polônia em terceiro, China e Rússia de novo, aí na segundo e terceiro lugar, mas perdendo para a Polônia, e percebe-se aí que esses resultados da Copa do Mundo não revelam o verdadeiro domínio que há na prova em relação ao que ocorreu no campeonato mundial. A ausência da Austrália, a ausência da Austrália aqui entre os três primeiros colocados, a presença da Polônia em duas posições de pódio, sendo que a Polônia não ganhou medalha nos mundiais, e a ausência da Austrália, a Polônia dominando, e a Rússia apenas com uma... Não, a Rússia até que foi bem, um segundo lugar e um terceiro lugar, mas Ucrânia e Polônia aí nesse meio, e a ausência da Austrália, o que faz um certo contraste com o que ocorre no campeonato mundial e nos Jogos Olímpicos. Aí, de novo, aquela afirmação, a Copa do Mundo tem que ser vista com certas reticências para se apontar os favoritos candidatos ao pódio. Aí, no ranking mundial, a Rússia liderou em 2017 e 2020, a China em 2018 e 2019, sendo que a China em 2017 e 2020 ficou na segunda posição dentro desse ranking mundial, a Rússia em segundo e em 19, e a Alemanha, presença em 2018 e 2019, segundo e terceiro lugares. E a ausência, de novo, da Austrália, que tem uma fortíssima dupla com a McCulloch e Morton. Só que, creio também que esses resultados do ranking mundial sofram uma certa influência dos resultados da Copa do Mundo. É, mas pensando por outro lado, o campeonato mundial realmente é o grande parâmetro. Tanto que eu ponho o campeonato mundial aqui na frente, depois Copa do Mundo, o ranking mundial, porque realmente o campeonato mundial é a prova que serve de melhor parâmetro para se determinar os favoritos para os Jogos Olímpicos. Aqui a lista dos favoritos, dividido em três níveis. A Austrália, com o McCulloch e Morton, a Rússia, com o Voinovich e Meleva, a Alemanha, com o Grabowski e Hintze, e a China, com o Fei-Fei e Tianti, são as favoritas, as candidatas à medalha de ouro e também pódio. Candidatas ao pódio, podendo surpreender e, eventualmente, conquistar uma medalha. O Canadá, com o Guernas-Tmyth, a Polônia, com o Carvac-Loss, a Holanda, com o Lamberink e o Braspeninx, a França, de Clare e Gross, e a Nova Zelândia, com o Podemora e Hansen. E, na condição de Zebra, dificilmente vão chegar ao pódio e tudo mais, mas figuram aí, às vezes acabam surpreendendo. Vou até tirar essa dupla aqui do Canadá, essa dupla, o Canadá não está... pode até surpreender, não se sabe, o esporte tem essa surpresa. Condição de Zebra, México, Lituânia, Ucrânia, o Reino Unido, a Bay de Marchand, Espanha, Colômbia e Coreia do Sul. No Top 5, a foto das grandes... do Top 5, as que se destacaram dentro do ciclo olímpico, a dupla Stephanie Morton e Carly McCulloch, da Austrália, prata no Mundial 2017, na Copa do Mundo de 2018, obteve uma medalha de ouro, uma de prata, foram campeãs mundiais em 2019, medalhistas de prata no Mundial de 2020. Então, é uma dupla que aí aparenta uma grande força, uma grande estabilidade, medalha em três campeonatos mundiais, finais em três campeonatos mundiais, então, realmente é uma dupla muito forte. A Alemanha, com a Pauline Grabowski e a Emma Hintze, campeãs mundiais de 2020, finalmente a Alemanha conseguiu ajustar uma dupla para substituir a Miriam Welt e a Christina Vogel. Pauline Grabowski e Emma Hintze formam uma dupla realmente à altura de Miriam Welt e Christina Vogel. As veteranas russas, Daria Shmeleva e Anastácia Voinova, que foram medalhistas de prata nos Jogos Olímpicos de 2016, campeãs mundiais de 2017, bronze no Mundial de 2018, prata no Mundial de 2019, e que caíram, saíram do pódio em 2020, mas conseguiram ao menos se manter nessa briga por medalhas. foram derrotadas pela dupla chinesa, por essa dupla aqui de baixo, a Zong, Tianxi e a Fei Fei Chen, que conquistaram a medalha de bronze nesse Mundial de 2020 e que tentarão levar um pouco da tradição chinesa, a China que ganhou a medalha de ouro no Rio de Janeiro, agora com a Zong, Tianxi e a Fei Fei Chen, tentarão de novo repetir o pódio, conquistar mais uma medalha nessa prova. Em 2012, a China foi medalha de prata, em 2016, medalha de ouro, e vamos ver agora em 2021 o que a China pode apresentar. E a dupla holandesa, essa dupla com a Kira Lamberink e a Shane Braspeninx, tentando aí, medalhistas de prata no Mundial de 2018, vão tentar novamente quebrar essa hegemonia formada por esse quarteto mágico, China, Austrália, Alemanha e Rússia. Bem, essas são as explicações, essa prova aqui da velocidade olímpica, espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurso, blog Olitoque 2020, favoritos para Tóquio, Geografia Olímpica, e também no Facebook, principalmente no Facebook, com Olitoque 2020, favoritos para Tóquio e Pesquisa Olímpica. Até o próximo vídeo, muito obrigado.